Vitória Maria, Vitória Maria que significa Senhora Soberana, Princesa, hoje você faz 15 anos. Parabéns linda menina que sonha, que dança, que reluz mais que a lua e ofusca a mais flora da primavera com seu lindo sorriso. Parabéns linda menina que sonha, que dança, que dança. Parabéns. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri